Eduardo Campos estava em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto. Ex-governador de Pernambuco, também foi ministro do governo Lula, deputado estadual e deputado federal. Eduardo Henrique Ascioli Campos nasceu em 10 de agosto de 1965, no Recife. Formado em economia, conviveu desde cedo com o mundo político. Era neto de Miguel Arraes, governador de Pernambuco, caçado pelo golpe de 64 e que ocupou novamente o cargo em 83, eleito após voltar do exílio. Arraes, como Campos, morreu num dia 13 de agosto, nove anos atrás. Campos era filho da ex-deputada federal e ministra do Tribunal de Contas da União, Ana Arraes, e do escritor Maximiliano Campos. Filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro em 1990, quando se elegeu deputado estadual. Chegou por três vezes à Câmara dos Deputados em 94, 98 e 2002, ano em que ganhou destaque como articulador do governo Lula. Dois anos depois, assumiu o Ministério da Ciência e Tecnologia como o mais jovem dos ministros. Foi eleito governador de Pernambuco em 2006 e reeleito em 2010 com mais de 80% dos votos válidos no primeiro turno. Deixou o cargo em abril deste ano para concorrer à presidência da República, tendo como vice a ex-senadora Marina Silva. Eduardo Campos deixa esposa e cinco filhos. O mais novo nasceu em janeiro deste ano. Obrigado. Rabinari.